Além da Matrix Talvez você esteja travado num metro e meio ou nos um metro e setenta E tudo bem ser pequeno, nem todos nós somos altos Mas você não está sozinha, pois nossas montanhas também travaram em um tamanho Sabia disso? Acredito que você saiba que nossas montanhas estavam, sim, estavam Em crescimento devido as placas estarem sempre se mexendo Um exemplo disso é o Everest que sempre cresce Você conhece ele? Bom, hoje vamos entender o que causou a parada no crescimento de muitas montanhas Então curta nosso vídeo e se inscreva no nosso canal e ative o sininho Você não irá crescer mais em tamanho, mas em conhecimento Ficando além da Matrix Se fosse possível explorar a superfície da Terra há um bilhão de anos Você não veria árvores, nem insetos, nem aves no céu A única coisa que estaria diante de ti era a forma de vida minúscula e rudimentar E uma mistura oceânica viscosa Bom, um novo estudo publicado na revista científica Science Destaca outro aspecto que poderia estar ausente na época As montanhas As placas tectônicas agitadas da Terra, como a conhecemos hoje, se deslocam continuamente Sempre nos mudando E as colisões entre continentes espessam a crosta terrestre e elevam montanhas Como a cordilheira do Himalaia, que parece subir cada vez mais alto em direção ao céu Ou o Monte Everest Mas vestígios gravados em cristais minúsculos de zirconita Formados nas profundezas da Terra Sugerem que as placas tectônicas nem sempre se comportaram da mesma forma No período entre 1,8 e 0,8 bilhão de anos atrás Uma época apelidada de Bilhão Entediante Os continentes pareciam cada vez mais delgados O motivo exato desse afinamento geológico permanece desconhecido Mas em sua forma mais delgada A superfície terrestre era cerca de um terço mais fina do que é atualmente Uma mudança que, conforme sugerem os pesquisadores Pode ter sido causada, em parte, por uma desaceleração no movimento das placas tectônicas E essas montanhas pequenas teriam retardado a erosão das rochas do planeta Limitando o suprimento de nutrientes vitais às criaturas dos oceanos Aquela foi uma época de fome nos oceanos Afirma Ming Tang Geoquímico da Universidade de Pequim, na China Mas logo depois que os continentes voltaram a ficar mais espessos Uma onda de nutrientes pareceu conduzir a evolução A uma vida cada vez mais ampla e complexa E começando a chegar no nosso assunto central Quando Teng analisava rochas de granito do Himalaia Ele percebeu um padrão intrigante de zirconita em seus cristais Essas minúsculas cápsulas do tempo se formam À medida que o magma esfria dentro da Terra Tang notou que a composição química dos cristais de zirconita Nas amostras tibetanas mudavam em função da espessura continental Na época da formação de suas rochas originais Anteriormente, os cientistas haviam calculado a espessura continental Determinando as quantidades relativas dos elementos lantânio e itérbio nas rochas Explica Tang o que é um pouco incerto Só que usar a própria rocha para vislumbrar o passado é difícil também Pois restaram poucas rochas inteiras desde os primórdios da Terra Só que a resistência das zirconitas permite aos cientistas Vislumbrar uma história muito mais completa do passado do nosso planeta E Tang, sim, eu sei que você lembra do suquinho E sua equipe desenvolveram uma nova forma de uso de zirconita Para estimar a espessura continental Eles verificaram que a quantidade do elemento europio nos cristais Mudava de forma igual à espessura Mensurada utilizando métodos químicos anteriores de análise de rocha E logo no ano passado eles publicaram o novo modelo Eles reuniram dados de zirconitas estudados anteriormente em todo o mundo Mais de 14 mil ao todo E desenvolveram gráficos com as mudanças químicas ocorridas ao longo do tempo E adivinha só, foi identificado um padrão Um estreitamento constante da crosta durante o chamado bilhão entediante Não era um resultado que esperávamos ver Afirma Tang referindo-se ao padrão encontrado O afinamento batia bem com o desaparecimento de muitos outros marcadores Da formação de montanhas antigas Que haviam sido identificados anteriormente no registro de rochas A composição do estrôncio relacionada à erosão havia sido alterada drasticamente Da mesma forma, os elementos molebidênio e urânio praticamente sumiram das rochas marinhas E as rochas ricas em fósforo se tornaram pouquíssimas Tudo isso pode ser explicado por nosso modelo com continentes muito mais planos Observa Tang Embora não se saiba ao certo o processo responsável por essa redução Tang e seus colegas afirmam que a mudança pode ter sido originada em parte Por uma desaceleração nas placas tectônicas Sem um deslocamento ascendente contínuo Os picos das montanhas se achatariam lentamente Com a erosão do vento e da água nas rochas E cada vez mais lentas A equipe sugere que essa desaceleração foi o resultado de mudanças na distribuição de calor Na superfície da Terra durante o bilhão entediante Quando os continentes estavam agrupados em um único supercontinente E parece que o bilhão entediante não foi tão entediante assim O supercontinente, conhecido como Nuna Começou a se formar há cerca de 2,1 bilhões de anos Então, após um pequeno rearranjo geral O supercontinente, conhecido como Rodinia Tomou forma Tendo origem há cerca de 1,2 bilhão de anos E durando quase meio bilhão de anos a mais Pouquinho tempo, não é? Por mais de uma era A massa terrestre formou uma cobertura quase ininterrupta Sobre uma grande faixa do planeta Aprisionando o calor abaixo da superfície E esse excesso resfriou a crosta oceânica Afetando o deslocamento das placas Embora as placas não estivessem muito agitadas ao redor do globo Ainda havia atividade magmática Pois cerca de 40% da América do Norte Se formou durante esse período Se formos traçar uma linha entre o sul da Califórnia e o labrador Tudo o que está a sudeste Se formou entre 1,8 e 1 bilhão de anos atrás Conta Spencer E isso não poderia ter acontecido Sem atividades tectônicas intensas Então existe uma ponta solta que coloca à prova algumas partes dos estudos deles No geral, o motivo das nossas montanhas terem cessado o crescimento Foi devido a esse resfriamento e diminuição do movimento das placas tectônicas E aí, o que achou dessa história do nosso planeta? Acredito que seja de grande importância saber essas coisas Nunca se sabe quando estaremos em um bar precisando de assunto Não esqueça de se inscrever no nosso canal e compartilhar nosso vídeo Pois dessa forma você estará sempre além da Matrix Transcrição e Legendas por Quintena Coelho